O que eu queria falar, Duda, é o seguinte, é muitas vezes frustrante e a pessoa tem que saber conviver na vida com pessoas que não fazem, não agem como ela age. A grande questão da frustração e da raiva e você... e às vezes você perder o equilíbrio, às vezes você estourar, falar algumas coisas ou se chatear com alguém, é principalmente quando você cria a expectativa de que as pessoas de algum modo vão agir com você como você agiria com elas. Certo? E depois que a gente falou, vem dois anos brigando contra o projeto de lei 1006 de 2022, a gente vem há dois anos brigando com isso. Vários canais vêm publicando e ninguém faz referência ao Brasil in Space. Nem se está dizendo que o Brasil in Space, salvo Pedro Palota, que publicou um vídeo recentemente e neste vídeo ele faz menção ao Brasil in Space. mas vários canais vêm falando disso daí. Agora que Inês praticamente é morta e vêm tratando de um assunto que, diga-se passagem, a maioria não conhece, não domina, não sabe do que está falando, com propriedade, com assertividade, com conhecimento de causa, como o Brasil in Space tem. Certo? E que a gente não tem nada contra que as pessoas falem, não os outros canais, mas que tenham a gentileza, delicadeza de dizer que, há dois anos, o Brasil in Space vem lutando sozinho contra esse projeto de lei. que agora está todo mundo e a gente já vem falando e brigando há mais de dois anos sobre isso. Certo? Então, pessoal, o que eu fiz aqui hoje e o que nós fazemos sempre no Brasil in Space é dar crédito a quem merece o crédito. Então, o senhor lá, Leonardo R.C. Araújo, nós fizemos a menção, a postagem dele e a fonte da notícia foi ele. Conversei com o Caiafa, o Caiafa trouxe mais informações que eu já participei para vocês. Fiz referência ao Caiafa. O Raul Carlos do Foguetes Brasileiros, do Revista Foguetes Brasileiros, trouxe mais informações e eu fiz questão de mostrar de onde vêm as informações. Este é o comportamento ético do Brasil in Space. Independente se os outros vão agir com a gente desse jeito, nós sempre agiremos. Não é porque o Raul Carlos é nosso companheiro, parceiro, nosso apoiador. Não. Eu não conheço o senhor Leonardo R.C. Araújo e fiz questão de mostrar de onde veio a informação. Certo? Então, eu só queria, Duda, com esse final, fazer esse desabafo aí, certo? E dizer que o Brasil in Space é um dos poucos canais, me permitam aqui, Duda, só mais um. Não é lição de moral não, viu, galera? Não é lição de moral não. Por favor, não estou aqui para dar lição de moral para ninguém. Só quero compartilhar aqui, olha o que eu aprendi disso aí, Rui. Desculpe, Duda, não estou vendo. O BS foi o único canal que comenta sobre atividades espaciais brasileiras. Os outros só comentam sobre SpaceX, os únicos que comentam sobre o VLPP. Muito obrigado. Eu gosto do BS. Parabéns, BS. Obrigado, aprendiz. É, por isso que eu falo, nós somos um canal do YouTube pequeno, certo? Mas fazemos questão de ter o que? Apoiadores, pessoas como vocês que são questionadores, que leem, que se informam, que sabem o que está acontecendo. Mas voltando aqui, Duda, eu queria mostrar, poucos são os canais que têm um perfil de editoria, certo? Perfil editorial. Este é o nosso perfil. Este, estes, aqui, esta é a nossa missão, esta é a nossa visão, estes são os nossos valores, certo? Então, gostaria de dizer que a gente não foge disso. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? Para a gente poder fazer vídeo, estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu! Música 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 Música